Bom, próximo serviço então, próximo vídeo pra vocês, vamos lá então, vamos ver aqui o S Troca de óleo motor, falha no sistema de transmissão, né? Difícil de engatar as marchas, terceira entrando em emergência Esse veículo foi aquele veículo que o cliente chegou dizendo que condenaram a transmissão, é isso? É isso aí, falou que estava com problema na transmissão e condenaram ela Condenaram a transmissão, bom, então vamos começar fazendo o diagnóstico aqui e vamos saber o que é Vamos ligar o carro aqui, ó E vamos ver aqui no painel, vamos dar partida primeiro Vamos tentar andar com o carro Bom, a gente mal saiu com o carro, o carro já entrou em terceira, é isso? É, então tem BO aí mesmo Isso aí tá me parecendo parte de gerenciamento eletrônico Ó, bota Vamos tirar, vamos botar na ré pra ver Ó, ré tá beleza Vamos botar no drive Ó, já entra em terceira direta Vamos desligar então só pra ver Vamos botar no P aqui Vamos dar partida de volta Beleza Vamos botar aqui no drive Vamos andar Bom, até agora entrou primeira Não sei se mesmo Vamos botar pra trás De volta Vamos botar a marcha pra frente aqui Ó, já entrou em terceira e de volta Aí tem B, ó Então é isso aí galera Acompanha aí Ficaram curiosos pra saber? Já sabe, né? Te conto depois da vinheta Roda a vinheta Então pessoal Sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos Da Ander Car Cepsa Suficina especializada nas marcas Peugeot Citroën DS Situada aqui na cidade de Itagês, Santa Catarina Bom, antes de começar o vídeo Já não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like O seu like é muito importante Pro fortalecimento do nosso canal Tá? Tem o nosso Instagram também É o arrobaandercarseves Tá? Então segue a gente lá Que a gente solta vídeos diariamente Nos stories lá no nosso Instagram Então se você não segue o nosso Instagram Já segue lá também Tá? Outra coisa que eu quero falar também É Eu quero agradecer Todos que acompanham o nosso trabalho Porque essa semana o nosso canal Fechou aí 60 mil inscritos, né? No nosso canal Bom A gente já tá aqui no YouTube Cerca aí mais ou menos aí Beirando seis anos, né? Então É um trabalho que a gente vem fazendo De formiguinha A gente vem mostrando Os nossos Os conteúdos Dia a dia da piscina A gente vem mostrando Os nossos procedimentos Né? A intenção É ajudar as pessoas A intenção também É mostrar para as pessoas E claro Mostrar o nosso serviço Para que as pessoas Também tragam os seus ricos Aqui na piscina Que a gente possa prestar Essa manutenção bacana Aqui nos vídeos, tá? Então Se você tá precisando Também trazer o seu Tá pensando em trazer O seu Peugeot Citroën ODS Aqui na piscina Vou deixar então Aqui embaixo também Na descrição do vídeo O telefone de contato Para você agendar E trazer o seu O seu veículo Peugeot Citroën ODS Aqui na piscina, tá? Também tem o nosso treinamento Nosso treinamento De transmissão automática L4 O próximo a turma aí Para você que é reparador Para você que quer trabalhar Com transmissão automática L4 Vem em mais um treinamento Nosso também, tá? Agora em outubro Temos poucas vagas ainda Então se você Quer se tornar reparador Já entra no nosso site Ou pode botar direto No Google A Undercar Treinamento Já vai direto Para o nosso site, tá? E para finalizar Tem também a nossa loja virtual, né galera? A UndercarParte.com.br Lá você encontra Todos os produtos Que a gente utiliza No nosso dia a dia Aqui na piscina A gente testa Aqui na piscina Todos os produtos Que a gente comercializa lá As marcas E daí a gente se certifica Que realmente o produto Tem qualidade E tem durabilidade Então é isso aí Já falei tudo Que eu queria falar Para vocês Então vamos começar Cada vez hoje C4 hatch É Esse veículo aí Foi condenado A transmissão Condenado A transmissão do veículo E aí? Tá? É Como vocês viram No início do vídeo Ali então, né? O carro A gente vai andar com o carro Já entra em emergência Então vamos acompanhar Para saber o que está acontecendo Vamos ver se realmente Tem problema na transmissão Né? Esse veículo Por se tratar Num veículo Com a transmissão AL4 Essa aqui já é uma AT8 Mais atualizada Né? Então Por se tratar Uma transmissão De 4 velocidades Todo mundo já fica com aquilo Meu Deus do céu Deu pau na transmissão Agora eu vou gastar Não sei quanto Então vamos ver se o problema É a transmissão mesmo Então acompanha aí Bom pessoal Então aí A gente tá com o equipamento Diagnóstico aqui A gente tá com o nosso Equipamento reserva Né? O nosso Note aí O nosso equipamento Que vocês estão acostumados De ver Aquela tela maior Tá lá no canto Lá Então vai sofrer um upgrade Tá atualizando o aparelho Né? Vai ganhar uma atualização nova Aí a última versão De Xbox Então a gente vai poder Atender os veículos Bem mais novos Né? Que é a última versão mesmo Então aguarde aí Que nos próximos vídeos Eu vou falar um pouco Pra vocês também Dessa nova atualização aí Como é que ela funciona E é uma atualização Que demora bastante É uma atualização Que demora 24 horas Pra se concretizar Então nesse tempo A gente tem que ter Outro equipamento Pra auxiliar aqui na piscina Né? Então vamos lá Peguei o nosso Equipamento de reserva aqui A gente já tá aqui No teste global Já fizemos o teste global Vou entrar aqui Leituras De defeitos Vamos entrar aqui No sistema de injeção Na verdade eu entrei No ABS Já né? Vamos entrar aqui No ABS Vamos fazer uma leitura Aqui Defeito de sinal De captor de velocidade Roda dianteira Aí ó Então a gente já tem Um defeito aí De ABS Sensor de captor de velocidade Tá? Isso aí Pode vir Dar problema Na transição automática Vamos lá Vamos voltar aqui E vamos lá Pra Pra transmissão agora Vamos vir aqui Na transmissão Vamos fazer uma leitura Aqui nela Olha aí ó Tem ó Velocidade Do veículo Emitida pelo ABS Então ou seja Já temos dois defeitos Relacionados ao ABS E o defeito E o defeito que pode Lembra que eu falei Pra vocês no começo Que se tiver problema Na ABS Vai danificar Vai ter problema Na transição também Vou falar um pouco Pra vocês Disso Vamos só fazer a leitura Lá no calculador De injeção agora Pra gente ver O que tem gravado Lá de defeito também Leitura E olha aí ó Defeito de comunicação Com calculador de caixa de velocidade Então ou seja Vamos fazer agora A gente vai zerar Todos esses defeitos Aqui E aí a gente Na sequência eu volto Pra gente começar Inicializar Esses testes Aqui agora Bacana Então pessoal Tentei apagar O defeito aqui De velocidade Emitida pelo ABS Vou entrar pra apagar E olha aí Apagamento em custo Eliminação De defeito efetuada Só que não apaga Tá Então a gente tem Um defeito permanente aí Então agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai Sair daqui E vamos voltar aqui Pro ABS E vamos ver Vamos fazer uma leitura Eu já apaguei Temos aí também Velocidade Opa Voltou na transmissão Vou voltar aqui no ABS Agora sim Ó A gente apagou o defeito Lembra que eu apaguei o defeito Defeito Sinal de captor De velocidade Roda dianteira e esquerda Então agora a gente vai Entrar lá no nosso teste Vamos fazer uma medição aqui De parâmetros Vamos aqui Informação dinâmica E agora a gente vai testar Então a gente sabe Que tá tendo tensão De alimentação Que é 12V Tensão de bateria Ô Ivan Gira pra nós a roda aí Faça o Ivan vai girar a roda aí Ó E vamos ver se tem velocidade Aí na roda Dianteira Né Vamos aqui ó Roda dianteira e esquerda Olha aí Não tem nada Gira a roda Dianteira Direita pra nós lá Pra ver se tem Se vai marcar alguma coisa Tá aí ó Roda dianteira Direita Já marcou 4km por hora Agora testa As rodas traseiras aí Vamos ver se as rodas traseiras Também estão pegando Aí ó Roda traseira direita Perfeito Agora testa A roda traseira e esquerda Ó Roda traseira e esquerda Ele vai estar girando lá ó Perfeito Marcando perfeitamente Então a gente já tem um problema de ABS Nessa roda aqui Que pode ser um captor de roda E esse captor de roda aí Já tá fazendo Derrubando a transmissão Tá Então antes de condenar a transmissão A gente não vai A gente não vai Pegar E trocar nada na transmissão A gente vai corrigir primeiro o sistema de ABS Pra realmente saber Se o problema Que tá acontecendo na transmissão É o problema de ABS Eu tenho 100% de certeza Que é o problema do ABS Que tá fazendo a transmissão Entrar em emergência Por quê? Porque ela precisa de referência De rotação Então ou seja Cada roda Tem um sensor Ela vai pegar A velocidade Dessas quatro rodas Vai emitir pro ABS O ABS Vai calcular E vai mandar esse sinal Pro calculador do motor Pro calculador da transmissão Pra poder fazer o cálculo E fazer a troca É A troca de marcha No tempo correto Se eu tiver com um sensor desse Com problema Principalmente se ele tiver Com o sistema aberto Com o circuito aberto Ele já vai derrubar A transmissão de cara E certeza que é isso Que tá acontecendo Então agora a gente vai investigar Vamos levantar o carro Vamos fazer um teste aqui No sensor Ver se realmente o sensor Tá com problema Nesse caso Como eu sempre mostro nos vídeos Eu sempre troco os pares Se der pau na traseira Eu troco os dois traseiros Ah Anderson Mas o de lá tá funcionando Sim o de lá tá funcionando Mas é certeza Que vai botar o sensor No outro lado Vai dar pau no outro Ou seja Vai aumentar a resistência Vai jogar pro outro lado Então A gente vai fazer o teste aqui Se tiver com problema Realmente de sensor A gente vai trocar o sensor E eu vou testar o outro lado Também A gente vai trocar o par Então acompanha aí Que agora a gente vai fazer Esse procedimento Beleza galera? Então pessoal A gente já desmontou aqui O conector aqui O sensor de ABS Então a gente vai usar O equipamento aqui Pra gente medir a resistência Desse Desse sensor O sensor desse aqui Sadio Em média Mais ou menos Ele dá em Média de 8 Kilo Ohms A 11 Kilo Ohms Então vamos ver aqui Eu vou fazer um teste aqui Não tem nada Tá morto Então vamos ver aqui Eu vou fazer uma continuidade Aqui Vou encostar Vocês viram que tá Tendo continuidade De equipamento Tá encostando lá na ponta Lá embaixo Não tem nada Tá morto Então Por isso Que tá derrubando a transmissão Eu peguei Desmontei a outra ponta Aqui O outro Desmontei a outra ponta Do conector aqui Mesma coisa Vamos botar aqui E vamos botar aqui E vamos medir A gente tem aí Um sensor Com 4 Kilo Ohms 4.4 Ah Tá funcionando Tá Tá funcionando Mas vai dar pau Sabe por quê? Vou mostrar pra vocês Eu peguei dois sensores Novos Lá na nossa loja Que tá Lando é Cafácia E eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Olha aqui Ó O sensor novo A gente vai colocar Lá dentro Da garra E vamos fazer A medição dele Lembra que eu falei Pra vocês Que tem que dar No mínimo 8K E olha quanto é Que dá 10K Tem sensor Que dá 11 Mas a média É de 11 A 8 Entendeu? Então por isso Que se eu botar Esse sensor novo Agora Vai funcionar Vai marcar tudo lá Vai apagar Os ABS Vai Mas é certeza Que esse carro Vai ter aqui na piscina De volta 2, 3 dias depois Então por isso Que eu sempre falo Quando trocar o sensor De ABS Troca em par Porque o outro sensor A não ser que o sensor É novo Ah trocou um lado Depois Ah uma semana De outra Trocou outro Não tem problema nenhum A resistência vai estar Mesmo e vai ter Integra Por quê? O que que aconteceu? Dentro aqui A gente tem uma resistência Tá? E essa resistência Esse filamento Que tem aqui Com o tempo Ele resseca Começa com a quebra disso Nesse caso aqui Nesse caso aqui Ele está baixando A resistência Graduativamente Ela não tem Um circuito aberto Ou seja Ela não tem Um fio rompido Já no caso Do lado de lá É o contrário Eu já não tenho Mais circuito fechado O circuito está aberto Eu tenho um fio rompido Então por isso Que o veículo Está entrando Em modo de emergência Então agora O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou botar os sensores De ABS no lugar E na sequência Eu volto Para a gente tentar Apagar aquela falha Que não apagava E vamos ver se vai apagar Se apagar A gente vai entrar no carro Vamos entrar de volta Vamos entrar Andar com o carro Para frente e para trás E vamos ver se a transmissão Vai entrar em emergência Se a transmissão Entrar em emergência E a gente vai ter Que partir para o outro lado Mas eu acredito Que é 100% Que o problema É só sensor de ABS Então Fica aí Que eu já volto Com o sensor instalado Para a gente fazer Essa medição de novo Bacana? Bom pessoal Então a gente está aqui No sistema de ABS O defeito Que não apagava Lembra que a gente Tentou apagar Não apagava Então vamos ver agora Se vai apagar O defeito Vamos entrar aqui então Vamos eliminar o defeito Aqui Vamos ver se ele vai apagar Aí Defeito Efectuado Ausente de defeito Vamos voltar lá Nos outros componentes Que também não tinha apagado Vamos ver se vai apagar Vamos entrar na transmissão Que também não apagava O defeito que tinha Na transmissão também Legal que a gente vai no ABS O computador está Está querendo Apanhar hoje Agora sim Vamos na transmissão Fazer a leitura Aí ó Vamos tentar apagar também Também não apagava Lembra que eu fazia a eliminação E não sumiu o defeito Vamos tentar apagar agora Aí Eliminação efetuada Vamos dar um ok E aí sim Ausente de defeito também Então Como eu tinha dito Para vocês É 100% de certeza Que o problema Estava no ABS Vamos só agora Entrar aqui no sistema De injeção Ver se tem alguma coisa gravada Aqui na ABS Tem um 4 No ABS Tem 4 defeitos gravados Vamos ver o que é Referente ao que Tu viu que a gente vai lá Na BSI Ele Fica gravado ainda É Coisa de De doido Agora vai Coisa de doido Ainda bem que o outro Computador vai ser Esse aqui É só o nosso apoio mesmo Luz de marcha ré E tal Deve ter defeito De luz queimada Vai ser esse motor Presença esquerda São tudo defeitos Referentes a lâmpada Que depois a gente vai checar Provavelmente Se essas lâmpadas Estão queimadas Então São esses defeitos aqui A gente tem 4 defeitos aqui E a gente tem Mais 2 defeitos Lá na Na BSM Que é Alguma coisa relacionada A essas lâmpadas aí Quer ver? Vamos entrar aqui Pra ver Vamos abrir por aqui Olha Tudo referente Aquelas lâmpadas Que estavam lá Tá de sacanagem Não volta Não volta Volta aqui Volta Isso Agora sim Vocês viram que eu clico Lá em cima E o aparelho Fica Isso Aí é BSM Agora sim Vamos ver Luz de presença Luz de presença Direita Luz de presença Esquerda Provavelmente A gente tem Lâmpada queimada Ou a gente tem Aqui nessa lâmpada De presença Aqueles LEDs Se tiver LEDs E não for Cambus Vai acontecer isso O calculador Vai entender Que a lâmpada Tá queimada Então depois A gente vai ver Se é LED Ou se é a lâmpada Que tá queimada Beleza? Então é isso aí Agora a gente já Funcionou tudo certo Já pagamos os defeitos Agora vamos ver Se realmente O defeito Sanou desse carro E se realmente O problema era o ABS Que tava derrubando a transmissão Se for isso aí A gente não precisa Mexer na transmissão Vou passar pro cliente O cliente tem até falado Que também queria trocar O óleo da transmissão Vou passar algumas outras coisas Que ele Que ele priva pra gente olhar Mas acredito que isso aí Vai sanar Então vamos ver primeiro Isso aqui Pra eu poder passar O restante do orçamento Com o cliente aí Bacana galera? Então galera Seguinte Já tomamos aqui A bordo do nosso C4 aí E agora ali Tem uma junada De luz acesa Lá no painel Só a luz de injeção Que o carro ainda não tá Não tá funcionando E a luz de reserva Então olha aqui O painel aqui Vou botar no P Aqui já Vamos Dar partilha Vamos botar agora No drive Que já tinha E olha aí Tá na ré de volta Lembra que ele já Entrava em terceira Direto né Ó Vamos botar pra frente E nada E aí ó Como eu tinha dito pra vocês O problema não era a transmissão A transmissão tava entrando Em estratégia de funcionamento Porque ela tava detectando Que o sistema de ABS Não tinha sinal de informação De uma roda E aí o que acontece Entra em estratégia de funcionamento Então é uma estratégia De funcionamento Do sistema Tá Isso não quer dizer Que a transmissão Tá com problema E aqui ó Tá zerado Agora o que que eu vou fazer Vou passar essa boa notícia Pro cliente né Dizer pra ele Que não vai precisar Mexer na transmissão Ele tava até afim De fazer algumas outras coisas No veículo né Acredito que agora Não precisando mexer Na transmissão Ele vai querer Trocar o óleo da transmissão Que ele já disse Que tinha Ele já tinha me comunicado Antes Que talvez De repente O valor aí Se fosse Desse no orçamento dele Ele ia trocar o óleo Da transmissão Mas ele precisava ver Primeiro se realmente Ia precisar tirar a transmissão Fora Como não vai precisar Tirar a transmissão Não há necessidade De tirar a transmissão Não tem por que Eu abrir a transmissão Porque a transmissão Tá funcionando perfeitamente Agora eu vou dar Essa boa notícia pra ele E vamos ver O que que ele vai Querer fazer Se ele vai querer deixar assim Terminar por aqui Ou se ele vai querer Fazer algumas outras coisas No carro que é principalmente Trocar o óleo de transmissão Que ele tinha falado Vou orientar ele Trocar o óleo de transmissão Esse carro aí Tá com 120 mil quilômetros Pelo que eu vi Na transmissão Tá funcionando tudo perfeitamente Então pode trocar tranquilo Porque ela tem Uma quilometragem elevada Que eu não posso Trocar o óleo de transmissão Toda vez que eu for Trocar o óleo de transmissão Eu sempre me certifico Eu leio parâmetros Ando com o veículo e tal E daí eu tomo a decisão De trocar o óleo ou não Nesse caso aqui Tá tudo certo Vou passar pra ele E aí Acredito que ele vai aprovar Já pra fazer isso aí Porque vai tirar Um peso das costas dele Então Vamos ver o que ele vai aprovar E na sequência Eu já volto aí então Pra ver o que o cliente autorizou Bacana, galera? Bom, então é isso aí, pessoal Passei pro cliente Que não teria que abrir A transmissão do carro dele Que não teria necessidade O problema era só Parte de gerenciamento Por parte do ABS Ele ficou muito contente E eu também fico muito contente Quando acontece esse tipo de coisa Por quê? Porque eu sei que agora A gente vai fazer outras coisas No carro Que realmente precisavam fazer E aí O carro vai ser Zeirado aqui no piscina Então eu já passei pra ele Algumas outras coisas Vou falar pra vocês O que ele autorizou A gente fazer A gente vai Fazer sim A troca do fluido Ele autorizou a gente fazer E ele autorizou a gente fazer Também então Aqui Como não vai precisar Abre a transmissão O carro tava com o coxinho Já baixo Passando toda a vibração Então a gente já substituiu O coxinho inferior do motor Tava estourado também A gente já substituiu Uma lâmpada Que tava queimada Do farol neblina A gente passou pra ele Já substituiu Filtro do ar-condicionado Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de óleo Condicionador de metais A lâmpada como eu falei pra vocês A gente vai aplicar O lubigar de plátino E o nosso cabo-choque Vai poder fazer limpeza E os dois sensores Como vocês viram Bom pessoal Então agora A gente vai fazer a troca Do fluido da transmissão E vamos ver como é que vai ser O fluido da transmissão O equipamento já tá instalado Tudo certinho aqui no carro Né Então pode dar partida pra gente aí E vamos ver como é que vai ser esse fluido E olha aí Olha aí a cor do nosso fluido da transmissão Carro com 120.000 KM Ah Anderson Eu posso trocar o óleo da transmissão Com essa comentagem Pode E você leva pro profissional E ele sabe o que tá fazendo Por quê? Mas se eu trocar o fluido da transmissão Vamos certificar Se não tem nenhum tipo de DTC Né O que é DTC? Algum defeito na transmissão Vamos certificar Se a pressão dela tá trabalhando certo Se ela tá aplicando a marcha no tempo correto Então não é simplesmente trocar o óleo É saber o que que tá fazendo Né Tem situações que eu troco Tem situações que eu comunico ao cliente Que talvez não dá pra trocar Porque a transmissão já tem um problema Outra coisa que muita gente me pergunta Se eu trocar o óleo da transmissão Vai dar pau na transmissão? Pessoal Se a transmissão já tem problema Ela já deu pau Não vai ser o óleo que vai consertar a transmissão Tá? Então ou seja Muita gente me pergunta isso Eu vou fazer um vídeo Explicando justamente O período de troca de óleo Né Vai ser um dos nossos próximos vídeos aí Eu vou fazer um vídeo bem bacana pra vocês Pra mostrar pra vocês Quais são as diferenças Entre uma transmissão e outra Qual é a quilometragem que eu devo trocar o óleo Qual é a quilometragem que eu não devo trocar o óleo Né O óleo que a gente utiliza Pra fazer a transmissão Então eu vou fazer um vídeo bem explicativo pra vocês Aguardem aí Que vai vir um vídeo sobre isso aí Sobre troca de óleo de transmissão Transmissão automática AL4 Especificamente Bacana? Vamos aí Ó a nossa troca Tá Rolando aí O óleo aí Olha aquele óleo grafitado Sujo Né Vamos esperar Sair o fluido aí Aqui a gente vai fazer a troca por completo Né Aqui a gente vai trocar o óleo por completo da transmissão Tá Aqui a gente vai trocar cárter da transmissão Conversor de torque E corpo de válvula Tudo 100% O equipamento Eu vou recomendar Dá pra fazer o óleo na troca com gravidade Dá Dá pra fazer com gravidade Sem problema nenhum Só que o equipamento Ele dá uma precisão maior Uma perca de fluido menor Né Pra você fazer com gravidade Você vai usar Duas vezes ou três vezes de mais A quantidade de fluido que é feito pelo equipamento Né Já pro equipamento A gente usa 8 litros de óleo Com gravidade pra ficar tão limpo Igual fica no equipamento Em média mais ou menos aí De 16 a 20 litros de óleo Pra deixar igual a uma troca de óleo Então compensa muito fazer a troca de A troca do fluido da transmissão Via equipamento Tá Mas Quem não tem O mecânico Que não tem equipamento Que quiser levar pra fazer Se ele tiver conhecimento Ele vai fazer a mesma troca também Porém Né Como eu falei Vai ter que utilizar Uma quantidade muito maior de fluido Pra deixar tão limpo Igual o equipamento Igual faz no equipamento Então aí ó Aqui a gente já sabe Que o que tem no carro Que já tá quase finalizando aí Ó A gente saiu um médio Mais ou menos Perto lá Na nossa transmissão Lá eu acho No depósito Perto de 3 litros Que é a primeira pegada Que tem no carro Né Então começou a borbulhar aqui Agora a gente já pode Ligar o equipamento E Injetar o fluido Novo pra dentro da transmissão Agora a gente vai Injetar 3 litros Né Pra dentro da transmissão E aí a gente desliga o equipamento E vai fazer na troca O diário Estamos chegando perto A gente desliga o equipamento E esperar o equipamento Voltar de novo Ó A nossa troca aí ó Já começou a emparelhar Tá Então a gente vai fazer Mais uma passagem E aí Vai ficar perfeito Tá Bom então tá aí pessoal A gente já trocou o óleo Todo da transmissão Né Saiu 7 litros lá embaixo Sujo Agora a gente vai botar O restante Pra dentro da transmissão Vamos fazer a sangria Adicionar o Lubigard Platinum E aí A gente vai sair com o carro Pra andar E vamos testar ele na pista E vamos ver como é que ele se comporta Bacana? Bom então é isso aí né pessoal Só gira aí A troca de fluido Pra finalizar Lubigard Platinum Aí né Pra deixar tudo No padrão Vamos abrir aqui A nossa Nosso Lubigard E vamos aí Adicionar ele então Ao fluido Da transmissão São 296 ml Né 300 ml Que você pode fazer O nível da transmissão Adicionar Sem problema nenhum Que a transmissão Não vai trabalhar Com excesso Dá 300 ml De óleo A mais na transmissão Não é nada Tá bom? Tem gente também Que tem dúvida Então eu gosto muito De esclarecer isso também Beleza? Então agora é fechar tudo Limpar o motor Zerar contador E aí depois a gente vai dar Uma volta pro carro E vamos ver como é que ele se comporta Então é isso aí pessoal Pra finalizar então O nosso C4 aqui A gente vai então Vamos fazer aqui Vamos no contador de degradação Aqui na nossa transmissão Né Então a gente tem aí 19.811 horas Ele ainda não inspirou A contagem de degradação Pra expirar a contagem de degradação Tem que dar 32.500 horas Né Só que agora a gente vai fazer O auto adaptativo Então da transmissão Vamos fazer um Botar lá pra modo De inicialização Né Depois ela vai se adaptar novamente Conforme a condução Do condutor Ela pisca a tela Por 5 vezes E daí finaliza A inicialização Ó Efetuada Vamos entrar aqui agora Vamos fazer uma Leitura do contador De volta E o contador já tá zerado Então é isso aí Vamos Vamos Dar uma partida agora No veículo Vamos ver como é que tá Vamos só fazer uma medição aqui Vamos ver aqui as principais variáveis E aí ó A pressão de referência é 2.7 Tá trabalhando com 2.8 Tá excelente a pressão 2.8 e 2.75 Quando ela esquentar Ela vai baixar Acredita aí Em 2.60 2.65 Né Pressão tá ótima Pressão de trabalho Então agora É botar o veículo na estrada E ver Se como é que ele vai se comportar Então acompanha aí Que agora a gente vai entrar com o veículo Então é isso aí pessoal Vamos testar agora né O nosso C4 E vamos ver como é que ele se comporta Vamos ver se eu acertei no diagnóstico Ou não né Agora que vai ser a hora da verdade Então vamos lá Mas eu acredito que vai dar tudo certo Então é isso aí pessoal Já tomo aqui na nossa pista de teste Né Como de costume E olha aí ó Olha aí ó Primeira marcha aqui ó Vamos sair agora Segunda Trocou de boa Trocou de marcha Perfeito Agora eu vou aliviar né Porque tá chegando o trânsito aí Mas olha aí ó Perfeito Funcionando tudo perfeitamente Conforme tem que funcionar Né Então tá aí ó É Condenar a transmissão Será que precisa mesmo condenar a transmissão Será que os veículos são tão ruins É Ou tá faltando profissional Tá aí ó Fica aí a minha dica pra vocês Tá A minha opinião é Qualquer outro Qualquer um veículo Qualquer marca tem problema Tá Mas a maioria das coisas que acontecem nos veículos É falta de capacitação Por parte dos profissionais Infelizmente né Infelizmente Tem muito profissional aí Que quer cobrar Mas não entrega o que tem pra entregar Então aí ó Condena uma coisa Que não precisa trocar Um simples sensor de ABS Né Fez todo aquele estrago no carro Se o profissional não saber interpretar Acontece esse tipo de coisa Então se você Quer Aprender Sobre diagnóstico de transmissão automática Quer aprender sobre transmissão automática Especificamente a transmissão automática Que mais tem na linha PSA Né E também na linha Renault Também Se aplica Tem aí mais um treinamento nosso De transmissão automática Lá na oficina Só você botar assim no Google Undercard treinamento Já vai direto pra página Ou se você já entrou na nossa loja É só entrar na nossa loja lá E botar treinamento Que também vai aparecer Lá tem a data do treinamento Que será O próximo treinamento agora Será em outubro Então tem prazo pra você comprar Já Já Se programar né Tem o parcelamento lá também Tem É Todo o conteúdo do treinamento Apostila Local pra você ficar Tá tudo lá mastigado Então entra lá na nossa loja Né Bota lá no Google Undercard treinamento Já vai direto Pra página do treinamento Lá tem tudo explicando Certinho Então Eu espero você Pra tá fazendo um treinamento aqui Comigo Aqui na oficina Né E aí eu vou mostrar pra você Desde o início Até o fim Né Do princípio ao fim O que que é o princípio ao fim É o veículo chegar na sua piscina Você fazer o diagnóstico E saber interpretar O que que tá acontecendo Se o problema é transmissão Se não é Como esse caso aqui Né Dar um note Pra você reparador Né E aí você poder interpretar E saber certinho É Fazer o diagnóstico Ver o que que É Fazer o diagnóstico Reparar essa transmissão Né De montar Montar essa transmissão Tudo o passo a passo Então tá aí Né Espero você Pra tá fazendo um treinamento comigo Claro Aqui na oficina Na Undercard Service Treinamento de dois dias Tem A gente já formou Mais de cem alunos Aí Nas nossas Turmas aí Do treinamento E eu espero você então Pra tá fazendo treinamento com a gente Ficou em dúvida Já sabe Entra lá no nosso site lá E vê Já adquiriu seu treinamento Temos poucas vagas ainda E é isso aí pessoal Veículo passou no teste Né Tudo certinho Funcionando perfeitamente Né Não tem o que falar Vocês viram aí O passo a passo Né Acredite que o cliente Vai ficar bem satisfeito aí Não teve que tirar a transmissão Do carro fora e tal Né E é isso aí Me despeço de vocês Ah Não esquece de entrar Na nossa loja virtual Na undercardparte.com.br Lá você encontra Todos os produtos Que a gente utiliza Lá na piscina E se você fica Que tem qualidade Né Tem o nosso Instagram também Que é o Arroba Undercarservice Onde a gente mostra Todos os guias Vídeos Curtos Lá nos stories Né Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma